Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grana passarela Fala Rodolfo Eu tava só, sozinho Mas sem ritário que o Paulistão Que o canastão na hora que cai o pão Tava mais pouco que banda de rock E os palhaços sempre gostam Mas ontem eu recebi o Telegama Era você de Anacajú, de Alabama Sendo negro, você já se viu Que no mundo tem alguém que te ama Que muito te ama, que muito te ama Que muito, muito te ama, que canto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade da nariz Manda flores ao delegar Te bater na porta do vizinho, desejar um dia Beijar o português da padaria Onde eu acordei com a vontade da nariz Hoje eu acordei com a vontade da nariz Manda flores ao delegar Te bater na porta do vizinho, desejar um dia Beijar o português da padaria O Mama, o Mama, o Mama Quero ser seu papá Quero ser seu papá Mamá-mamá-mamá… Quero ser seu papa… Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu